Primeiro, como que você vê esse jogo? Vocês estão muito perto na tabela, os dois times, mas em momentos muito diferentes dentro da competição. Enquanto o Curitiba venceu uma na sete, o Goiás não perde a sete jogos. São momentos bem distintos que as duas equipes vêm vivendo na competição. Mas creio muito na competência do nosso grupo, creio muito na força do nosso grupo, na força da comissão técnica. Espero que na noite de amanhã tudo isso possa acontecer a nosso favor, que a gente possa ter uma noite iluminada. Que com certeza se a gente tiver essa noite feito um bom trabalho, tenho certeza que a gente pode sair com um resultado muito positivo. Claro, respeitando esse momento do Goiás, mas a gente não pode olhar eles e sim olhar o nosso trabalho. Há muito tempo que o Curitiba vem aí buscando essa primeira vitória fora de casa. Isso já é uma coisa que incomoda bastante, Belúcio? Com certeza, é um momento que essa vitória vai vir. Espero que essa vitória já venha amanhã, que com certeza vai nos dar uma tranquilidade, uma moral dentro da competição, onde a gente já vem buscando há muito tempo. Belúcio, e o Goiás, hein cara? Vem uma sequência de vitórias aí. Com certeza, eles acharam uma maneira interessante de jogar que está dando resultado. Espero que a gente possa estar quebrando esse momento deles, esse momento bom deles e que a gente possa estar encontrando esse momento bom. E que a gente possa, de uma vez por todas, estar deslanchando na competição. Você conhece alguém do Goiás aí? Já jogou contra? Já vários jogadores, né? Que a gente já atua principalmente contra, né? São jogadores de qualidade, mas a gente, como eu disse, não podemos olhar para eles, respeitá-los sim, mas olhar para a nossa competência e o nosso trabalho que também está sendo feito. Belúcio, o Curitiba abriu 2x0 contra o São Bento, acabou cedendo o empate. O que o time tem que corrigir em relação ao jogo de sábado para esse doelo contra o Goiás? Olha, a gente no jogo passado, em alguns momentos, a gente não conseguiu fazer uma leitura boa do jogo, onde nós deveríamos ter trabalhado mais a bola, tendo um jogo mais apoiado, a gente não conseguiu. O São Bento conseguiu neutralizar, foi onde eles cresceram na partida e conseguiram o empate. Mas isso já se passou, a gente pode estar tirando boas lições desse jogo para que não venha cometendo os próximos e que espero que amanhã não aconteça isso, que a gente possa ser vitorioso. Belúcio, talvez se a gente pegar aí os 20 times dessa Série B, nessa temporada, o Goiás e o Curitiba são os que têm mais participações em edições da Série A do Campeonato Brasileiro. E os times não vivem assim, o Goiás vive até uma boa sequência, mas não aquilo que era esperado antes do início da competição. Você concorda que as duas equipes, pela tradição que têm, têm deixado a desejar até aqui? Não, concordo plenamente. São, sem dúvidas, as duas maiores equipes da Série B com os maiores investimentos. Então, o que o torcedor e propriamente a imprensa esperavam é que as duas equipes estivessem brigando na cabeça. Mas é esse momento da competição, a gente precisa estar priorizando o trabalho interno e pensando lá no final, não creio que quem estiver agora dentro do G4 vai terminar, né? Isso não significa nada. O importante vai ser lá na 37ª, 38ª rodada, equipes como o Goiás e como o Curitiba estão dentro do G4, que é o que mais importa para a gente. Longe de colocar toda a responsabilidade só nos jogadores mais experientes, Belúcio, mas, por exemplo, é o momento agora de se buscar o equilíbrio e vocês, os jogadores que têm mais experiência, mais vivência já dentro do futebol, é importante passar essa experiência, essa calma também para os demais. Nos jogos, principalmente naquele momento onde o treinador não pode entrar lá no campo, e aí tem que partir dos jogadores, buscar esse equilíbrio para não acontecer o que aconteceu na última partida? Perfeito o que você falou. As únicas pessoas que podem estar mudando são os atletas que estão ali dentro. Não concordo muito com a questão dos mais velhos e mais novos. A partir do momento que você entra ali, você carrega a mesma responsabilidade. Mas espero que daqui para frente, com todas essas lições que a gente já passou durante a competição, espero que a gente possa estar mudando essa postura, que a gente possa estar conseguindo os resultados que para a gente é o nosso foco principal. Qual será a postura do Curitiba amanhã? Um time um pouco mais recuado, jogando contra-ataque, ou um time que vai para cima do Goiás? A gente respeita a equipe do Goiás no momento que eles vivem, mas nós sabemos a nossa condição. São duas grandes equipes que vão estar se enfrentando, então com certeza vai ser um grande jogo, um jogo que espero que seja bonito para quem esteja assistindo.